Uma vida dedicada a fé, 15 anos de ordenação sacerdotal, vividos intensamente com o único objetivo, fazer com que o amor do Divino Pai Eterno chegue a todos os cantos do Brasil. É uma evangelização diferente, diferente porque as pessoas são atraídas a partir desta imagem e redescobrir no Pai Eterno o infinito amor que Deus tem por nós. Então é nesse sentido, as pessoas precisam mudar esta ideia de um Deus juiz, de um Deus cobrador, de um Deus castigador, para um Deus que ama, que acolhe, um Deus misericórdia, que é exatamente o Pai Eterno. Um trabalho que vem se pautando durante todo esse tempo pela evangelização, levando sonhos e esperanças a milhares de devotos que buscam no Pai a força para seguir em frente. O Divino Pai Eterno, justamente através do Santuário da Trindade, está justamente sendo essa oportunidade de Deus, chamando a atenção para tanta gente que se esqueceu de Deus, Pai, e, portanto, o Santuário, através do carisma do Padre Robson, está lembrando a todos nós que ele continua sendo o Pai de todos nós. A dedicação é para a atividade missionária que Padre Robson de Oliveira realiza com muito amor. E é este amor intenso que alcança pessoas de todo o país, fazendo com que elas encontrem na fé a inspiração para seguirem firmes na caminhada, muitas vezes pesada e difícil. Esta experiência do Padre Robson de chegar a vários lugares do Brasil para levar todos à contemplação da Trindade, penso que é uma obra de evangelização que ajuda muito nesta missão continental. Para ele, a evangelização não tem fronteiras. Pelos meios de comunicação, Padre Robson leva a palavra de Deus a todo o Brasil. Novenas, terços e transmissões de missa. Os devotos podem acompanhar tudo pela televisão e pelo rádio. A gente vê o quanto pode fazer bem a televisão católica, os meios de comunicação social cristãos, que estão levando para todo o país uma devoção que está crescendo cada ano, cada dia, podemos dizer, e levando-nos para o coração da fé, o coração do cristianismo, que é o Pai. Tudo vem do Pai. Nas celebrações em Trindade, muito empenho, o que resulta em emoção, fácil de ser vista no rosto de cada um que participa das missas. Sensação de proteção que vem ao sentir a presença do Divino Pai Eterno. Devotos que buscam nele um grande motivo para ser feliz, seja vindo ao Santuário Basílica em Trindade ou acompanhando a imagem peregrina, que já passou por vários lugares do Brasil. Eu acho que é uma grande janela, uma grande porta que se abre para a evangelização. A palavra de Deus hoje é anunciada e precisa ser anunciada de vários modos. Então o Santuário Divino Pai Eterno é mais um momento de anunciar esta palavra de Deus. E esta palavra que chega em tantos recantos, onde às vezes a própria paróquia, a própria comunidade não chega. Então eu acho que o Santuário Divino Pai Eterno tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Porque ele anuncia a palavra de Deus, onde muitas vezes a gente não consegue chegar. Missão cumprida por Padre Robson a cada dia, levando a boa nova de Jesus Cristo. A Romaria de Trindade é um exemplo. Milhares de fiéis que se reúnem para louvar o Divino Pai Eterno. Evangelização que aproxima as pessoas do amor e da comunhão com Deus. Eu acho que em termos de evangelização, tudo vem somar, tudo vem acrescentar. E quando nós evangelizamos e anunciamos o Divino Pai Eterno, estamos anunciando Jesus Cristo. Estamos anunciando por força, por obra do Divino Espírito Santo. Evangelização é a palavra do momento, evangelizar. Ou seja, fazer ver que o evangelho é uma boa notícia. Há muito o que fazer nesse sentido da evangelização. Nas palavras do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, o reconhecimento por todo o esforço e dedicação nesses 15 anos de ordenação. Deus abençoe o Padre Robson. O Padre Robson é novo. O Padre Robson é talentoso. O Padre Robson tem se mostrado humilde. E são características necessárias de alguém que anda na mídia, dia e noite. É preciso não se cansar demais. Mas Deus abençoe o seu trabalho. Que ele possa, com humildade, avançar até onde o Senhor quiser. E que ele possa dar a cada um dos brasileiros este rosto eterno de Deus. Que a sua palavra possa aquecer os corações, iluminar as mentes, mover as vontades. Que ele possa se tornar, de alguma forma, um presente do Pai Eterno para a comunidade cristã católica do Brasil. Legenda Adriana Zanotto